Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, o sétimo pagamento do pessoal do Bolsa Família, também do pessoal que está fora do Bolsa Família, já está em andamento, o calendário está aí disponível, o governo federal já disponibilizou o novo site, o site que vai trazer informações sobre o Auxílio Brasil e aí você vai acompanhar todos os detalhes, todas as informações, deixa eu lembrar aqui para você que o ministro João Roma Neto já anunciou justamente o novo vídeo institucional do governo que vai trabalhar sobre esse novo programa, o programa Auxílio Brasil, dá uma olhadinha aqui no lançamento, eu mostrei isso, mas tem muita gente que não viu e eu vou mostrar para você agora, preste atenção aí, esse aí que você está vendo, o governo federal por meio do Ministério da Cidadania, apresenta o Auxílio Brasil, o maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio a oportunidades, uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país, Auxílio Brasil para a nossa gente, gente transformar o Brasil, Auxílio Brasil, saiba mais em gov.br barra Auxílio Brasil, governo federal, pátria amada da Brasil, bem, é o seguinte, sobre esse site que o governo, através do ministro João Roma já está falando, é esse aqui, muita gente não viu, não conferiu, perguntando, Alex, que site é esse aqui? Deixa eu passar a informação logo para você entender, esse aqui é o site, é o site gov.br barra Auxílio Brasil, tá, esse site aqui, Auxílio Brasil, ele tira várias dúvidas, ele fala o que é, quem tem direito, saiba mais sobre Auxílio Brasil, tem várias perguntas aqui, tá, ele fala de tudo sobre Auxílio Brasil, tá, tudo, tem várias perguntas, são 22 perguntas ao todo, deixa eu clicar aqui para abrir, olha aí, uma pergunta, duas, aí vem aqui, ó, todas essas, é possível, é possível parcelar valor do ressarcimento por recebimento indevido de benefícios, a primeira pergunta é, o programa Bolsa Família será substituído pelo Auxílio Brasil, quando o Auxílio Brasil será implementado, quais são os benefícios básicos do programa Auxílio Brasil, quantos benefícios do programa Auxílio Brasil a família pode receber, quais são os valores dos benefícios do Auxílio Brasil, quem poderá receber os benefícios do programa Auxílio Brasil, quem não tem CPF poderá receber os benefícios do programa Auxílio Brasil, quais são as modalidades de contas que as famílias poderão receber os benefícios do programa Auxílio Brasil, cada pergunta dessa tem a sua resposta, tá, o que muda em relação às condicionalidades do Auxílio Brasil, como está a situação atual do acompanhamento das condicionalidades, quem poderá receber o benefício compensatório de transição, como o benefício compensatório de transição será calculado, durante quanto tempo a família poderá receber o benefício compensatório de transição, o que a regra de emancipação, a família poderá retornar ao programa Auxílio Brasil após o fim do prazo da regra de emancipação, os municípios que aderiram ao programa Bolsa Família terão que realizar nova adesão ao programa Auxílio Brasil, como fica o IGD no novo programa Auxílio Brasil, como se dará a prestação de contas dos recursos recebidos do IGD no programa Auxílio Brasil, haverá possibilidade da família beneficiária do programa Auxílio Brasil autorizar o Comunhão a realizar descontos em seus benefícios para aquisição de empréstimos e financiamentos, olha aí empréstimos, a relação das famílias beneficiárias permanece pública, assim como no programa Bolsa Família, como o Ministério da Cidadania atuará na fiscalização do programa Auxílio Brasil para apuração de indícios de irregularidade, é possível parcelar o valor do ressarcimento por recebimento indevido de benefícios? Pois é, todas essas perguntas eu vou deixar aqui esse site, aqui no final desse vídeo, no topo dos comentários, é o site oficial do Auxílio Brasil que o governo federal anunciou, tá? É o oficial. Muita gente está me perguntando ainda, Alex, novembro é verdade que talvez não tenha pagamento ou vai sair? Gente, esquece isso. Tem uns mensageiros aí de notícia ruim que gostam de deixar o povo com medo, o povo apavorado. Existe a coisa de você dar a notícia e tem uma coisa chamada, vamos fazer com que a população fique com medo, amedrotada. Olha, deixa eu lembrar aqui que o Auxílio Brasil já é realidade. Teremos 14 parcelas, começando agora em novembro e vai até 2022, dezembro de 2022, serão 14 parcelas. Está tendo um atraso para aprovação das fontes, que são os precatórios, é o plano B para aprovar 30 bilhões de reais fora do teto, isso para garantir durante todo o ano, ou seja, durante as 14 parcelas, novembro e dezembro, o presidente Jair Messias Bolsonaro aprovou, enviou hoje, segunda-feira, dia 25, enviou ao Congresso um projeto que vai remanejar mais de nove bilhões de reais do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. As pessoas do Bolsa Família que estão recebendo o Auxílio Emergencial, os valores que iriam para ela no Bolsa Família ficam nos cofres da União, seja guardado. Nesse momento, 9,3 bilhões de reais, esse dinheiro será usado para o Auxílio Brasil. E aí o presidente enviou ao Congresso, agora estamos só aguardando, enviou hoje, segunda-feira. Para que isso, Alex? Para garantir os pagamentos, já agora em novembro. Então, é aguardar. Tudo acontece com a permissão de Deus. Se você quer receber o seu Auxílio Brasil só em dezembro, então continue dando credibilidade aos mensageiros da má notícia. Fico vindo aí. Agora, se você deseja que o seu Auxílio deve ser pago agora, em novembro, você que quer que saia esse Auxílio em novembro, então você tem que pressionar o governo. Tem que fazer o quê? Pressionar o Congresso, os parlamentares e dizer aí a hashtag, quero meus 400 agora, em novembro. Você tem que fazer a sua parte. Você quer receber em novembro ou vai deixar para dezembro? Se os mensageiros de péssimas notícias ficam espalhando, dizendo, ah, os pagamentos talvez não saiam em dezembro, só saiam em novembro. Aí o pessoal em Brasília, que tem a rádio Escuta, escuta aqui o nosso canal, acompanha, aí começa a ouvir os comentários, ah, a população não está pressionando, a população já está começando a ficar ciente que vai receber em dezembro. E aí, ó, nem pressiona, liga. Aí é o que o Congresso, o governo quer. E deixa para lá. Ah, eles não estão pressionando? Deixa. Você quer deixar para lá? Você quer receber aí o valor antigo do Bolsa Família? É o que vai acontecer é isso. Faça a sua parte. Diga assim, hashtag, coloca aí a hashtag, quero meus 400 agora, em novembro. Quero meus 400 agora, em novembro. Como tem gente ruim que só gosta de dar notícia ruim? É os mensageiros das notícias ruins. Pelo amor de Deus, não dá notícia boa para as pessoas começarem a entender que vão receber. Olha, Alex, se caso não saia, caso não saia, pelo menos você fez a sua parte, pressionou o governo. Você quer receber agora, em novembro, o valor antigo do Bolsa Família? Aqueles 41 reais, aqueles 89, aqueles 130 reais, mais um juro, mais uma correção de 15, 20% em cima? Ou você quer receber, no mínimo, 400 reais? Você sabia? Eu falei isso em vídeos anteriores. Você sabia que esse ano, o Vale Gás sendo aprovado, você vai receber um mês sim 400 e outro mês 500? O Congresso confirmando 100 reais. Se o Congresso confirmar os 100 reais, está na Câmara dos Deputados, tinha aprovado 100 reais, foi para o Senado. O Senado reduziu para 50% o valor do Vale Gás, mudou o texto, voltou para a Câmara dos Deputados. A Câmara está lá avaliando. A expectativa é que volte o aumento para 100 reais, ou seja, o valor integral do Vale Gás. E aí, você sabia que esse ano, você vai ter direito a receber um mês 500 reais, outro mês 400. Um mês 500, outros 400. No mínimo. Por quê? Porque você vai ter direito a receber os 400 do Associação Brasil, mais o valor do Vale Gás. Se o valor do Vale Gás ficar em 100 reais, então vai ser um mês de 400, outro mês de 500. Outro mês volta para 400, no outro mês 500. Isso no mínimo. Está sabendo disso? Estamos aguardando a aprovação. Pode acontecer agora, em novembro, se o Congresso aprovar, se a Câmara aprovar os 100 reais, e se o presidente sancionar, ou seja, validar para começar agora em novembro. Então, são notícias boas. Deixa de ouvir notícias com mensageiros ruins, mensageiros que gostam de preocupar a população. As pessoas já têm problema de depressão, tensão, hipertensão, problema do coração. E ficam vindo mensageiros que levam notícias para preocupar a população. Gente, olha a diferença. O governo já enviou o projeto para remanejar 9,3 bilhões de Bolsa Família agora para o Associação Brasil. Se o Congresso aprovar, beleza, vai dar certo. Se o Congresso demorar, aí corre o risco de quê? De ter um valor menor. É isso que você deseja? É isso que você quer? Então, você quer receber quanto? O antigo valor do Bolsa Família? 41, 89, 130? Ou você quer meus 400? Hã? Por isso eu digo, faça a sua parte, compartilhe esse vídeo, mostre esses mensageiros que gostam de dar notícia ruim. Quero meus 400 agora em novembro. Quero meus 400 agora em novembro. Hashtag quero meus 400 reais agora em novembro, tá? 400 agora em novembro, nada para dezembro. Que história é essa? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado. Maravilhoso, especial para você, tá? Deixa eu falar aqui sobre, para receber o auxílio Brasil é necessário estar inscrito no Cade Único. Olha, muita gente está na dúvida ainda e fica perguntando. Presta atenção, hein? Foi anunciado o novo programa social do governo. Bolsa Família agora acaba nesse mês de novembro. Aliás, nesse mês de outubro. O Auxílio Brasil começa agora no próximo mês, mês de novembro. Vai atender 17 milhões de famílias em situação de extrema pobreza até dezembro do próximo ano, com valor temporário de 400 reais mensal. E aí vai ter aquela coisa, se o Vale do Gás for aprovado, então vai ter mês que vai sair 400, tem mês que vai sair 500. O valor do Auxílio Brasil vai variar de acordo com a Constituição da Família. Eu vi um comentário de que o governo poderia, alguém me perguntou, algumas pessoas perguntaram se poderia ser prorrogado novamente, se há essa possibilidade de ter uma prorrogação do auxílio emergencial. Gente, acabou o auxílio emergencial. Seria ótimo, seria maravilhoso se houvesse uma prorrogação, pelo menos novembro e dezembro, para assistir esses 25 milhões de brasileiros que ficaram de fora agora. Seria muito bom. Inclusive, eu estou acompanhando se isso é possível, mas pelo menos até agora, hoje é segunda-feira, 25 de outubro, não há possibilidade de ter uma nova prorrogação. O auxílio emergencial, de fato, acaba agora. É o último pagamento nesse mês de novembro. Aliás, nesse mês de outubro. Agora, lógico, há alguns parlamentares que dizem que há uma possibilidade de ser prorrogado. Para quê? Para ajudar o povo que ficou de fora. Quantas pessoas? Depois, 25 milhões. Vamos torcer que isso aconteça. Eu acho difícil, mas não impossível. Vamos torcer que seja prorrogado, mas acho muito remota essa chance de acontecer. Bem, quem recebe o Bolsa Família, que será extinto agora nesse mês de outubro, será contemplado com um novo benefício. Já as famílias de baixa renda, que não estão no card único, devem fazer o cadastro para ter direito. Sem card único, sem auxílio Brasil. Sem chance de ser selecionado. Lembro que pode se inscrever no cadastro único as famílias que têm renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 550 nesse ano de 2021, ou renda mensal total de até três salários mínimos, que dá R$ 3.300. Se estiver em situação de rua, seja uma pessoa sozinha ou uma família, também é possível se cadastrar. O cadastramento não é feito pela internet. É preciso ir até o setor responsável pelo card único no município para se inscrever. Normalmente, o registro é feito nas prefeituras, nos CRAIs, nos Centros de Referência de Assistência Social, ou em um posto de atendimento do card único e do Bolsa Família. Na capital paulista, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social afirma que, para realizar a inserção do card único, as famílias podem fazer o agendamento no portal 156, pelo telefone 156, em qualquer unidade do CRAIs, ou do Descomplica São Paulo, isso para você que mora na Grande São Paulo. A inscrição deve ser feita por uma pessoa da família que se responsabilize por prestar as informações corretas de todos os membros da casa para o entrevistador. Essa pessoa deve ter pelo menos 16 anos de CPF ou título de eleitor e preferencialmente ser mulher. Será necessário apresentar pelo menos um documento oficial de identificação para cada pessoa da família. A família que já está inscrita, mas não atualiza os dados com frequência, pode ficar de fora, pode ficar sem benefício. Caso tenha ficado mais de quatro anos sem atualizar os dados, seu registro pode já ter sido excluído do card único. Segundo o Ministério da Cidadania, todos os anos o governo federal revisa os dados e chama as famílias com informações desatualizadas para corrigir a situação, sendo que as famílias no momento da inscrição comprometem-se a atualizar os dados a cada dois anos no máximo. Para saber se a família está cadastrada ou não e se precisa atualizar o cadastro, é possível checar a situação do registro por meio do aplicativo Meu Cade Único. A ferramenta permite ao cidadão acessar os próprios dados e os de sua família imprimir o comprovante. A atualização do cadastro é no CRAS. Na capital paulista, por exemplo, é preciso agendar através do site. Inclusive vou deixar esse site aqui no final desse vídeo, você que mora aí na Grande São Paulo, para você ter mais detalhes. Muito bem. Não esquece, compartilhe esse vídeo. Eu repito, passo a informação para você novamente. A hashtag é Quero Meus 400 agora em novembro. Quero Meus 400 agora em novembro. O presidente Bolsonaro mandou hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro, mandou para o Congresso nove, mais de nove bilhões de reais para o Congresso fazer o remanejamento. Dinheiro esse que era do Bolsa Família, para garantir os pagamentos do Auxílio Brasil. Enquanto isso, o Congresso está definindo a situação dos precatórios, do Plano B. O ministro Paulo Guedes já falou que já tem a verba específica, falta só a confirmação do Congresso. Enfim, você quer receber quanto agora em novembro, hein? Quer os 400? Eu desejo isso. Ou você quer o valor antigo do Bolsa Família, de 41, de 89, antes do auxílio emergencial, aquele valor antigo, aquela merreca, né? 41, 89, 130 reais. Lógico que ninguém quer isso, quer no mínimo os 400. Então, compartilhe esse vídeo e manda aí para os mensageiros que gostam de dar notícia ruim. Ó, o governo autorizou, mandou para o Congresso mais de nove bilhões de reais para ser remanejado. Para quê? Para garantir os pagamentos dos 400 reais. Envia. Você está ouvindo quem, ultimamente, hein? Cada notícia, hein? O pessoal fica me dando cada toque, eu fico observando assim. Pelo amor de Deus. Já basta o mundo cruel que estamos vivenciando, as injustiças. Já basta de ouvir gente que gosta da notícia ruim, gente. Pelo amor de Deus. Estou lá no Instagram, pessoal. Lá no blog Alex Silva. Ah, última informação. A questão do Vale Gás, eu já falei, que deve ser aprovado. E a troca dos cartões. Esse cartão amarelo que você está vendo aqui, do Bolsa Família Amarelo, esse ainda deve ter uma validade. Pelo menos até dezembro. Novembro, dezembro. Porque serão confeccionados novos cartões para o novo programa Auxílio Brasil. Mas aí vai ser necessário o tempo. Sobre isso, troca de cartões, quando, como vai funcionar a troca, se vai pressar os correios, se os correios vai enviar até você. Tudo isso será avisado através de uma campanha do próprio governo federal. Mas que a troca de cartões vai acontecer, deve acontecer sim. Porque não é todo mundo que sabe usar o Caixa Tem. Tem gente que não tem internet. Tem uns que nem celular tem. Imagina internet, né? Então, Caixa Tem, o governo vai trabalhar em cima do Caixa Tem para fazer os pagamentos. mas deve sim confeccionar os novos cartões e fazer a troca. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Que Deus nos abençoe. Eita, mensageiro ruim. Ou, tem alguns mensageiros da notícia ruim? Vamos dar notícia boa à população. O povo quer notícia boa. O povo quer esperança. E notícia ruim já baixa desse mundo. Se você concorda, compartilha, tá? Não esquece. Essa é a hashtag. Quero meus 400 agora, em novembro. Quero meus 400 agora, em novembro. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.